nada praxe, bagulhei oi, que certo cedo oi você em favor ai ai, ai, ai não to chorando também meu deus olha a minha foto oi 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 pergunte se você quer uma caidinha eu não entendi direito esse salmo aqui né pra gente oi 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 Palavra do Senhor Meu pedizinho duro, grosso, chupando minhas bolas Olha, por isso que o mundo é perverso Meus amigos e irmãos, eu só vou dar um exemplo Eu quero ver a cara por onde Cara dele, cara sua, você Você que é um jovem moderno, visionário Eu quero saber se hoje em dia o mundo ainda é muito perverso Alguém já tolou a mão na sua bunda quando está andando na rua? Quais vezes, vinte vezes, só hoje Mas e aí, você achou bom ou gostoso? Não, porra Na primeira vez doeu Depois a gente sente como se fosse o toque da vida que de um ano só fez Eu perguntei bom ou gostoso, não perguntei o que você pensou É gostoso É gostoso? É, tá bom Aí, ó Você, ó, cabeludo É o seguinte Qual? Qual? É, não O cabeludo aqui na frente, o Júlio Esse aqui é meu pastor Nada me faltará É o seguinte Por isso que eu falo O mundo está perdido por causa desse tipo de gente O cara passa a mão na bunda do cara, o cara gosta Se fosse a minha, eu dava um beijo Oi, para, querido Não, tá, a minha outra Agora eu quero saber aqui Quem já foi aí e já tomou um trote na rua? Eu, pastor? Não, não, não Você sempre ia ser você O cara ia ser outro menino visionário também Não, está aqui na parede Quem já foi? Quem já foi? Quem chegou assim, ó O cara chegou pra você e falou assim O que ele ia me faltar? Me passa o redondo, hein Me passa o redondo O cara ia assaltar você Foi assaltar Foi assaltar você Me dá uma redonda Me dá uma redonda Você já foi abaixando a calça e deu o cu do cara Quem já fez isso? Preventa a mão Oi, cara Oi, 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 oi Preventa a mão, hein Nossa, olha essa fumaça do peito, cara Maroca de queijo, gente, velho Nossa, nossa, nossa